Salve, mitos, beleza? Sejam bem-vindos ao canal. Estou trazendo mais um vídeo de reação para vocês, beleza? Adoro! O Estranho Iceberg de Minecraft, parte 2. Lá no canal do TxL, bora ver esse vídeo naquele mesmo, escândalo de cima para vocês verem as minhas reações. Esse vídeo é longo, então não vamos perder tempo. Essa é a segunda parte do vídeo que já vimos sobre esse assunto de Minecraft. Então só vou pedir para vocês deixarem aí o seu like bem esperto para poder ajudar o negão. Se inscrevam no canal se vocês ainda não forem inscritos. E, é claro, ative o chininho. Se você é novo ou nova no canal, sejam bem-vindos. Ai, que delícia! A rei, tesapoderosa Black Shark está aqui para vocês beijarem à vontade e continuarem sentadinhos me dando visualizações. E você já sabe o esquema do canal. Vai nadar com tubarão, ué! Vem brincar comigo, vem! Sem enrolação, sem demora, bora para o que interessa, direto para o react. É falo depois da vinheta, valeu! Alexandre Mária! Bom, essa é a parte 2 do meu iceberg. Vamo lá! Eu vou estar deixando o primeiro vídeo para você poder se contextualizar aí na descrição. Já vi! Mas se você quiser começar pelo segundo, não tem problema. Não é uma ordem totalmente cronológica. Você pode ignorar até porque o primeiro vídeo conta coisas mais lúteis que a maioria dos jogadores já conhece. Me conta então as coisas que eu ainda não conheço, que tem coisa pra caraca que eu sei que eu não conheço. Vambora! Provavelmente vocês já conhecem o disco 11. Ele é um disco bastante conhecido pela comunidade de jogadores por ser um disco um pouco estranho. Supostamente o Steve está correndo de algo e terminando de uma maneira um pouco misteriosa. Vou deixar ele tocando aí para vocês ouvirem. Já o Cave 14, provavelmente vocês não vão conhecer pelo nome. Mas vocês provavelmente conhecem ele pelo áudio. Bom, eu vou tocar e provavelmente vocês vão lembrar dele. Toca aí. Sim, é um som bastante estranho, mas familiar para a maioria dos jogadores de Minecraft. Ah, acho que a ver é na... Os espectrogramas são gráficos usados em softwares de áudio para analisar a densidade de um som. E no espectrograma do disco 11 a gente pode ver que tem a cara de um Steve ou talvez até do Aero Brine. Que eu acho bastante improvável, eu acredito que seja do Steve mesmo. E no Cave 14 tem o rosto de um Creeper. Oxente! Endermans são humanos corrompidos. Essa teoria suporta que os humanos se transformaram em Endermans. Inclusive uma teoria que reforça essa é a fala invertida do Enderman, que eu falei no meu vídeo passado. Essa teoria diz que os humanos quando chegaram a End tiveram um processo de evolução para se adaptar ao local. Ou talvez um parasita tenha infectado eles. Assim como acontece com os Roglins Overworld que se transformam em Zoglins. Mas eu acho que a teoria é bastante improvável. Porque se não, o Steve também se tornaria um Enderman quando ele estivesse no End. Mas talvez ela também possa ser suportada pelos Endermites. E os Endermites talvez sejam esses parasitas que estejam talvez dentro dos humanos e transformem eles em Endermans. Hum... Interessante. Dragão escravizou os Endermans. Essa teoria diz que o Ender Dragon está escravizando os Endermans. Uma evidência para essa teoria é de que o olho dos Endermans eram originalmente verdes e foram trocados por roxo após dois meses depois do dragão ser adicionado no jogo. E talvez quando o olho dos Endermans esteja roxo significa que eles estão tendo a mente deles controladas pelo dragão. Ou seja, eles estão sendo escravizados por ele. Além de que quando você mata o dragão aparece a conquista Free the End ou a Liberte o Fim. E afinal, quem estamos libertando? Sendo que no End, pelo menos na área onde a gente mata o dragão só tem o próprio dragão e os Endermans. Uma conquista um pouco estranha. E outra sugestão é os gritos de ajuda na Warped Forest aquela floresta azul do Nether. Essa teoria diz que aqueles gritos são de Endermans tentando pedir ajuda ao Steve para libertar a sua raça que está sendo escravizada pelo dragão. Oxe. Nossa. Até a versão beta 1.8 do Minecraft quando você chegava perto da Bedrock a partir da camada Y17 a sua visão começava a diminuir por uma neblina escura e assustadora. E quanto mais fundo ia, mais ia piorando. Essa função foi removida posteriormente por problemas de performance. Oxe. PC Gamer Demo. A PC Gamer Demo Version era só a outra versão demo de Minecraft Minecraft de 2011 e ela nunca foi publicada oficialmente. Ela só tem algumas mudanças como no mundo tem uma logo do PC Demo e as vacas também tem essa logo nelas. É um pouco estranha, mas não tem nada de mais. Nada pra resolver. A snapshot 20w14 da versão 1.16 permitia que você viajasse para novas dimensões aleatórias dentro do jogo. E supostamente existia uma dimensão de lhamas que não tinha um livro escrito nada para resolver. Efeito das fases da lua. As fases da lua no Minecraft afetam diretamente alguns mobs dentro do jogo. Como a frequência de spawn de slimes ela está diretamente associada a quanto a lua pode ser vista no jogo. Ou durante a lua cheia na qual aumenta as chances de spawnarem zumbis e esqueletos com itens e armaduras. Outro exemplo é de quando está em lua cheia de todos os gatos que spawnarem no mundo 50% deles serão gatos pretos. Oxente. Seeds gêmeos. Essa teoria diz que toda seed tem uma sombra. Seria uma seed idêntica a ela mas apenas em questão de biomas. Já estruturas e cavernas são geradas de maneira diferente. Tudo pós-apocalíptico. Bom, essa teoria ela basicamente diz que o Steve é o único sobrevivente de um mundo pós-apocalíptico que aconteceu no mundo do Minecraft. E eu tenho algumas perguntas. Por que a gente tem tantas criaturas que já são mortas como zumbi e esqueleto? E, bom, eu vou estar recomendando o vídeo do Linkzinho. Ele tem várias teorias sobre Minecraft. Acho que ele tem 3 episódios. E vale muito a pena ver. Ele entra bastante nesse tópico pós-apocalíptico. Enfim, deixando o vídeo dele aí na descrição. Aí, gente. No modo espectador do Minecraft o jogador tem a possibilidade de entrar na visão dos mobs. E alguns mobs contém filtros um pouco interessantes. Como o do Enderman que as cores elas ficam invertidas e desaturadas. A aranha, por exemplo, ela tem 8 telas que simulam a visão dela. Os olhos dela. E os Creepers eles têm uma visão meio verde estranha, pontilhada. Eu não sei o que é isso. Que sinistro. Culto da Woodland Mansion. Alguns quartos secretos da Woodland Mansion tem ídolos portais do Endifalsos, prisões, uma sala de reuniões com mapa e um quarto com luz azul clara e escura que representam as cores da roupa do Steve. E talvez essas sejam evidências que sugerem que a raça Illager contém algum objetivo misterioso e obscuro por trás das cenas. Também isso pode encaixar naquela teoria do iglu do cara que tá descobrindo a cura do vírus zumbi. Enfim, esses Illagers tem bastante história no jogo e tem como construir uma bela lore com eles. Maneiro. Lula, Jovelo. As Lulas tinham uma inteligência artificial bem bugada. Na verdade, até hoje tem. Mas antes era pior. Até porque a inteligência artificial da Lula é copiada da vaca. Isso fazia com que as Lulas sempre nadassem para a superfície. Que nem a vaca, ela nada para a superfície da água para ela conseguir respirar. E como a Indyine foi praticamente copiada, a Lula fazia a mesma coisa. E durante a Beta 1.2 as Lulas, quando elas nadavam em diagonal, a Indyine delas meio que bugava. quando elas chegavam na superfície e começavam a nadar no ar. Ou melhor, começavam a voar. Oxe, passou óleo no corpo? Durante uma stream com o BroCraft, o streamer Patmos estava streamando Minecraft para seu público normalmente. Até que outro streamer conhecido como Copeland postou links no chat levando para esse site. No qual só tem a imagem da cabeça do Steve movendo os olhos freneticamente. Mas também conseguimos ver alguns símbolos e letras. Conectando eles você chega na mensagem Wake Up ou Acorde em português. Que dizem que vítimas podem se refugiar em um mundo de fantasia ou fictício no qual não conseguem acordar. É algo bem assustador mas eu acho que é só alguém tentando fazer alguma creepypasta ou algo para assustar os jogadores. Principalmente porque o público o maior público do Minecraft são as crianças é o público-alvo. Então acho que foi só alguém com o intuito de assustar. O Ruby Dunk só foi um jogo criado pelo Notch antes do Minecraft. E provavelmente o Notch se inspirou nesse antigo jogo para desenvolver o Minecraft. Tanto é que a textura da pedra do Ruby Dunk é idêntica da cabotone do Minecraft nas versões mais antigas. Pirâmides de tijolos. As pirâmides de tijolos eram estruturas elementais para o desenvolvimento do jogo. Assim dão origem às pirâmides do deserto e entre outras estruturas. Devastadores são junto com eles e um dos mobs mais perigosos da raid é esse devastador e talvez ele seja um villager mutado porque ele tem um nariz semelhante ao do villager e ele também faz os mesmos sons que um villager só que de maneira distorcida. Sinistro. As Fatherlands é também uma Fairlands só que um pouco mais distante. Ela também é um bug devido ao limite de geração de terreno no jogo e ela se encontra a 1.014.065.900 blocos da distância do spawn. Ou seja, é realmente bem longe e é bem difícil chegar nela e eu acho que é até impossível sem usar o comando barra TP. Os mollitos eram áreas julgadas que aconteciam devido a um erro na geração de terreno durante a fase em dev do Minecraft e com esse erro acabava gerando essa geração de terreno meio estranha. Sonhos da caverna é isso daí que eu queria saber. só nas cavernas do Minecraft é extremamente assustador desde que eu recrimeço eu morria de medo desses sons. Na verdade até hoje eu tenho um pouco. Enfim, eu vou deixar um site com todos esses sons e suas teorias aí na descrição mas agora eu vou explicar os dois primeiros a Cave 1 e a Cave 2. O Cave 1 são mineradores assoprando os apitos antes de caírem e o Cave 2 são sons angelicais que representam a morte desses mineiros que acabaram caindo com seus minecarts. Nossa eu lembro desse livro caraca sinistro O Mobe Bestiário é um livro sobre os mobs do Minecraft que mostra vários segredos conhecidos sobre eles. Nesse livro os guardias são retratados com uma anatomia meio mecânica tendo pontos retráteis que fazem ele parecer que são feitos de prismarinho e eles também disparam um laser dos olhos o que não é muito comum na biologia eu acho. Além deles não terem um objetivo próprio eles só defendem um monumento do oceano como se não tivessem um objetivo pra eles eles só fossem programados pra isso. Na beta do jogo os mobs tinham uma pequena chance de spawnar do lado da sua cama enquanto você dormia fazendo você acordar isso dava uma pequena impressão que um monstro saiu debaixo da sua cama isso era uma feature proposital o próprio Not fez piadas com essa situação Na versão 1.9 durante a snapshot 15w49a havia sido adicionado sons pra quando você colocasse a corda em um mob e quando você rompesse ela enquanto estivesse em algum animal e esse som ele seria muito positivo pro jogo pelo menos pra mim faria uma grande diferença eu odeio quando eu tô levando um mob na corda e ele solta sem eu perceber aí eu ando 100, 200 blocos sem perceber sem o mob que eu tava levando e já era perdi ele e esse som nos auxiliaria e seria de grande de ajuda pra nós jogadores interessante fóssil de gigantes os fósseis gigantes no minecraft são um mistério ninguém sabe o que são eles ninguém tem uma teoria tão concreta sobre eles enfim eu tenho a minha a minha eu gosto de acreditar que esses fósseis são daqueles dragões vermelhos que nunca foram adicionados ao jogo mas eles provavelmente estariam meio que dentro da lore e dos giants aqueles zumbis com 8 blocos de altura legal interessante ah gosto e rapaz as primeiras versões do minecraft quando você deixava a renderização dos chunks no mínimo ficava com a neblina extremamente assustadora e daí surgiu uma das primeiras lendas do minecraft o defog monster ou em português o mob da neblina no qual ele só você spawnaria com uma seed especial e com a render distance no tin formando essa neblina nas primeiras versões beta do minecraft existia a chance de 25% do mundo entrar no modo inverno no qual neve em todas as regiões não só em montanhas e taigas nesse modo inverno além de todo mundo ficar coberto de neve os oceanos congelavam e spawnavam menos animais devido ao frio no minecraft existem uma série de conquistas secretas e uma delas é conhecida como anionese aliens ou uma aliança inquieta e ela se refere a trazer um ghast para o overworld e matá-lo e na descrição da conquista está escrito rescue a ghast from the nether bring it safely home to the overworld and then kill it traduzindo isso daria mais ou menos resgate um ghast do nether traga ele de maneira segura para o overworld a sua casa e então mate-o isso gera muitas perguntas como o ghast é mesmo do overworld talvez seja uma criatura que se perdeu no nether e teve que evoluir assim como os humanos para os endermans enfim só o tempo dirá ou não a netherrack é feita de carne bom essa teoria diz que a netherrack aquela rocha vermelha comum no nether é feita de carne e os jogadores especulam isso pelos fatos de que se você reparar bem dá pra ver que tem um olho na textura da netherrack bem semelhante ao do steve ela também tem a textura semelhante a da carne esse tom avermelhado e quando você anda em cima dela ela não faz um som muito de rocha ela não tem um som sólido e além de que antigamente a netherrack ela chamava bloodstone ou em português pedra de sangue enfim são só especulações durante a versão 1.3 e na atualização aquática os jogadores de minecraft gostariam de montar e domar golfinhos mas a feature foi retirada porque os envolvidores não queriam encorajar a crueldade animal o steve villager híbrido era um mob horrível ele era muito feio e assustador enfim ele era um mob que eu sei adicionar no jogo mas desistiram da ideia mano olha isso é óbvio que eles iam desistir dessa porra porém ainda existem alguns arquivos desse mob dentro do jogo nas versões 1.0 até a 1.1 e ainda bem que não adicionaram essa porra porque se eu visse isso no meu mundo eu deletava na hora eu parava de jogar a teoria dos zumbis incuráveis não é uma teoria é só se referir aos zumbis normais que eles não podem ser curados diferente dos mob villagers se você não conhece o pop bob ele era um jogador do server 2b2t que é o maior server anárquico de minecraft enfim o pop bob era um griefer famoso nesse server que fez um plugin para o dono do server que parecia ser algo bom que ajudaria o dono e o server convenientemente o plugin também abritava para que ele os amigos dele tivessem acesso ao backdoor do server permitindo que eles pegassem itens de graça e voassem e ele também descobriu uma grande quantidade de coisas no servidor que eram muito complexas para um jogador comum entender e daí veio a teoria que ele era na verdade um desenvolvedor de minecraft por saber praticamente tudo sobre os códigos do jogo o game mod 4 o game mod 4 é apenas uma lenda urbana antes da 1.3 você poderia escrever do game mod 0 até o 3 você não precisava escrever barra game mod survival ou creative antigamente você colocava 0 1 sendo 0 survival 1 criativo 2 aventure e 3 espectador aí muitas pessoas começaram a teorizar que existia um suposto game mod 4 que é dito por muitas pessoas ter um modo para desenvolvedores ou até um modo hardcore outros iam até mais fundo dizendo que era um game mod estranho e assustador começaram a criar um monte de creepypasta sobre esse game mod até que um usuário disse que conseguiu acessar o game mod 4 e disse o quão legal era e muitas pessoas começaram a teorizar que esse cara ele entrou para uma lista de observação da mojang e depois acabou sumindo nunca terminando seu fórum sobre o game mod 4 mas enfim é só uma lenda urbana provavelmente falsa no minecraft existiam 72 contas com o mesmo nome daka o que é impossível pois os nomes do minecraft são únicos posteriormente essas contas foram deletadas mas algumas teorias diziam que daka era uma abreviação para developer account quality assurance ou em português garantia de qualidade da conta do desenvolvedor mas a explicação para essas contas duplicadas é que antigamente o minecraft quando comprado você não recebia uma conta da mojang e sim do próprio minecraft aí durante a migração das contas do minecraft para a mojang quando eles solicitaram essa mudança a empresa acidentalmente acabou apagando o perfil de mais de 100 usuários assim que perceberam o erro eles reinstauraram as contas mas o dano já estava feito e nesse meio tempo pessoas colocaram os mesmos nomes das contas apagadas e quando reinstauradas começaram a ter contas com nomes duplicados mas chucks o assunto não são duas contas são 72 então a explicação para isso é que um youtuber conhecido como TheMrEpic ele entrou em contato com o dono das 72 contas DACA e a explicação que ele deu foi se você spamar uma criação de uma conta com o gift code do minecraft você pode criar múltiplas contas com o mesmo nome repetidas provavelmente existem servers de versões beta do minecraft que ainda estão ativos e muitas pessoas esquecem que ainda estão hosteando esses servers principalmente por serem baratos e é um pouco assustador pensar que existem milhares de servidores fantasmas que ninguém entra há anos aliás isso me lembrou uma história lá em 2011 quando eu entrei no meu primeiro servidor de minecraft sem ser com os meus amigos eu lembro de ter jogado hide and seek e no server sempre tocava o disco strade aquele disco branquinho e até hoje esse disco me marca e com certeza é o meu favorito me traz boas lembranças sobre o passado de quando minecraft era mais simples ou de quando a vida era mais simples vou deixar ele tocando aí um pouco pra vocês ouvirem toca aí bom eita caraca o que é isso essa é uma seed extremamente estranha que quebra o padrão de geração de terreno do jogo onde a geração fica numa linha estranha e artificial tem um vídeo do antivenom explicando melhor essa seed eu vou deixar aí na descrição a história de minecraft inspirado na bíblia é totalmente maluca eu não sei quem foi o esquizo que pensou que isso poderia ser algo de verdade porque pelo amor de deus mano como que o minecraft inspirado na bíblia é só um jogo de sandbox enfim o argumento deles são argumentos estúpidos referindo o nether a ser o inferno por exemplo ou ele cita alguns versículos no qual o steve ele pega peixe ou ele monta a cabana dele ele fala que são versículos da bíblia ensinamentos da bíblia sendo que não a gente faz na vida real as pessoas pescam peixe normalmente não é por isso que elas estão se inspirando na bíblia sabe então pra mim essa teoria não faz sentido algum uma teoria diz que a razão do golem de ferro e do golem de neve virem pra vida após terem uma abóbora colocada em suas estruturas é de que as abóboras contêm almas presas inclusive antes da versão 1.13 as abóboras já vinham com o rosto ou seja não eram só abóboras normais a teoria de que Minecraft Pocket Edition ele te rastreia e sabe a sua localização é totalmente sem argumentos e sem fundamentos válidos até porque porque um jogo de sandbox quadrado gostaria de saber a sua localização porque ele gostaria de saber que você mora na Tailândia não tem sentido algum sabe né em alguns minigames do Hypixel existem símbolos que talvez levem a um ocultismo ou a um grupo secreto dentro do server mas é só uma teoria da conspiração a gente não tem certeza de nada a skybox duende é extremamente estranha ela é basicamente uma caixa com setas e formas geométricas eu não sei muito bem a origem dela ela é bem estranha enfim eu vou deixar o vídeo do Phoenix SC na descrição pra quem quiser ver mais quem lembra do som antigo do Steve tomando dano isso me traz muitas lembranças e nostalgia e falando a verdade eu até preferia o som antigo ele era mais genuíno aliás falando em genuíno eles tem muitas teorias que dizem que esse som é realmente alguém sendo torturado ou machucado na vida real e a gente nunca vai saber a verossimilidade disso até porque não foi produzido pelo amor de Ang esse som eles se empregaram de um site de sons grátis ou seja foi produzido por um cara totalmente aleatório a gente nunca vai saber se isso é real ou não enfim vou deixar o link do site aí na descrição pra quem quiser conferir Minecraft 4K? não Minecraft 4K não é um Minecraft com resolução 4K pelo contrário é um jogo com uma resolução péssima porque ele foi criado em dezembro de 2009 para o Java 4K Contest que desafiava programadores a fazerem um jogo usando apenas 4Kbytes nossa essa é uma creepypasta real que envolve dois árvores encontrados em uma pasta durante o Halloween de 2010 a Ashes1Ashes.org e a Ashes2Ashes.org o primeiro clip são apenas cliques de mouse e nada de mais já o segundo parece um homem chorando ele é um pouco mais assustador vou deixar tocando aí o segundo clipe pra vocês e vou deixar os dois na descrição se vocês querem ver eles completos não mudando Ryan Holtz mais conhecido como Demog Miner era um desenvolvedor da Mojang que trabalhava renderizando a engine de Minecraft em 18 de dezembro de 2013 o Demog Miner entrou em um server não afiliado dizendo ser um server oficial mas após roubarem o server original e o não afiliado ter permanecido o Mog Miner não ganhou seus cargos no server e começou a descontar sua raiva no Twitter e no próprio servidor pois ele queria o seu cargo de doador após ser doado mais de 500 dólares para entrar no server nos logs do chat do servidor mostra ele xingando os mods e usando seu status na Mojang para abusar e ganhar cargos no servidor assim em 29 de janeiro de 2015 Demog Miner foi demitido da Mojang e rapaz prentes isométricos na versão de desenvolvedor do Minecraft a Endev pressionada a tecla F7 habilita que você tire uma print isométrica do mapa e ela também renderiza mobs e estruturas e é bem legal mas ela ainda tem muitos bugs e alguns blocos só são renderizados quando estão no seu campo de visão legal dev house quando os players jogavam na versão Endev do jogo eles spawnavam em uma casa 7x7 feita de cobblestone com musgo essas casas tinham baús com um pack de cada bloco e cada item do jogo na época um pack ele era de 99 blocos um stack nas novas versões os baús foram removidos e agora as casas são de madeira com chão de cobblestone footsteps a partícula footsteps foi uma partícula introduzida no beta da 1.5 ela deixou de ser utilizada mas ainda dá pra ser criada por command block ainda e a partícula foi removida oficialmente na versão 1.13 oxe pode esquecer do que os vídeos dele acaba sendo nada assim tipo acabou pô cara é cheio de coisa que eu não sabia até porque minecraft embora eu já tenha zerado com vocês até na twitch mas eu não sei muita coisa ainda mano não descobri praticamente olha cara se eu descobri o que 30% eu acho que foi muito sei lá bobear nem isso é muita coisa que tem no minecraft eu não sei se tem outra parte eu acho que tem outra parte não sei se é a última parte que tem nesse vídeo aí tá não se me colocou que eu vou trazer tá bom desculpa demora de ter trazido essa parte tá bom mas só aguardem que eu vou trazer outra parte se tiver né não sei se tem porque eu não pesquisei mas é isso gente eu vou deixar aí o link do TX na descrição espero que vocês tenham curtido o vídeo dele e também as minhas reações eu vou ficando por aqui quero agradecer vocês que são membros do meu canal muito obrigado por estarem ajudando o meu trabalho a crescer e é claro vocês também que mesmo não sendo membros do canal mas tem me apoiado com a sua presença dando long likes apoiando no caso também com as suas visualizações e tal quero agradecer também ao pessoal que estão também me acompanhando na Twitch muito obrigado vocês também tem feito muita diferença para mim então muito obrigado galera tudo só aguardem mais vídeos eu vou ficando por aqui até a próxima e valeu alexandri maria alexandri maria alexandri maria Tchau.